Eu dei um grito pra tudo que eu pedi Pra tudo que eu não vi Os tempos que eu resisti Para as palavras saindo no tempo errado Pra quando fiquei calado Tudo bom que eu esqueci Nos tempos da alegria e solidão De saudade e paixão E tudo mal que eu fiz Até o dia que o cunga não toca mais No tempo de guerra e paz Meu coração bate pra ti, camarada Viva meu Deus, viva meu Deus, camarada Viva meu mestre, viva meu mestre, camarada